Vamos seguindo com o nosso programa, porque a polícia prendeu um acusado de abusar sexualmente de uma menina de 12 anos. E pior, pasmem os senhores que estão me acompanhando nesse momento, há suspeita de que os pais tinham conhecimento do caso. O que é pior, os pais eram convictos com isso. O Geliel Oliveira chega direto da capital trazendo mais informações, põe na tela do pulseira, vamos lá. Muito bom dia. Um homem de 47 anos foi preso acusado de abuso sexual contra uma menina de 12 anos. Ele foi preso na terça-feira, dia 10, em Serro Corá, no departamento de Amambay. Segundo o apurado, os abusos começaram quando a criança ainda tinha 10 anos de idade. O acusado vai responder por estupro de vulnerável, já que confirmou que mantinha relações sexuais com a vítima e que os pais tinham conhecimento desse caso. Na última segunda-feira, uma equipe da Unidade Especializada do Ministério da Defesa Pública, acompanhada por agentes da Polícia Nacional, conseguiram resgatar a adolescente que está sob os cuidados do Ministério Público. Segundo os policiais, os pais da menina recebiam dinheiro em troca dessas práticas sexuais. Eles também estão sendo investigados. Diante do caso, a menina passou pelo Hospital Regional de Pedro Juan Cabaleiro e o médico legista César Gonzalez Eiter, que disse que haveria evidências de que a menina vem sendo abusada há algum tempo. Além disso, ela teria relatado algumas situações que aconteceram na casa onde ela trabalhava. Mais uma situação triste, mas que teve fim. É com você! E aí Obrigado.